Temos uma pessoa aqui no Brasil que trabalha por nós. Nós temos realmente uma presença mundial através de uma associação brasileira da proteína animal, nossa BPA. Nós temos acima do título uma pessoa que é o presidente dessa entidade que com muita gala, com muito prestígio mundial, faz acontecer o nosso setor para termos hoje mais de 150 países do mundo comprando a agricultura do Brasil, comprando o maior exportador mundial e o segundo maior produtor. E nada mais justo que estarmos aqui no Paraná, que representa mais de um terço da nossa produção brasileira, que representa mais de 42% das exportações do Brasil. Então, nada mais justo de termos aqui e homenagear Ricardo Santino. Por favor. Eu tenho acompanhado esse baixinho, gente, e vocês não têm ideia o que é ser presidente de uma BPA, para as viagens, os volumes de viagens, as horas de aviões, as horas de hotéis, o deslocamento de um país para o outro. Eu tenho visto isso de uma forma que nos motiva cada vez mais estar do teu lado e dizermos que realmente, como disse o Renê hoje lá, nós temos realmente uma representação que tem um prestígio dentro do governo, do Brasil, mas principalmente com nossas entidades, que somos os produtores. Então, Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo que você dispõe para o nosso setor. Nós estamos vivendo um ano bem diferente, colhendo muito daquilo que você tem semeado no mundo, porque hoje nós estamos batendo o recorde de exportações. Esse ano o Brasil deve exportar mais de 5 milhões e 200 mil toneladas, ano passado foi em torno de 5, e produzindo um volume para sobrar, digamos que dois terços aqui dentro e um terço vai para fora. Esse volume que nós vendemos e exportamos é o mesmo volume que o Brasil consome. Então, não há uma distensão entre o produto de exportação e o produto de consumo interno. É o mesmo produto. Então, nós temos realmente um setor hoje moderno, um setor que está se automatizando cada vez mais, que tem equipamento de ponta que faz com que a gente produza realmente um produto de excelência para o mundo. Está certo, Walter? Então, muito obrigado mais uma vez, e nós temos que dar uma placa e vou pedir para o Walter, o Dilvo, o pessoal aí, Renita Cevalli, por favor, gostaria que vocês estivessem aqui presentes para a gente pegar essa placa maravilhosa. Se você quiser lê-la, por favor. Agradecimento especial ao Ricardo Santini, em reconhecimento da sua dedicação e liderança, que tem sido fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do setor da agricultura no Brasil. Seus esforços incalculáveis e compromissos com a excelência não apenas fortaleceram a posição do nosso país no cenário global, mas também inspiram todos aqueles que atuam nesse setor tão essencial. Sim, de avivar. Muito obrigado, Renata Cevalli. Muito obrigado. Obrigado.